Oste a branca no altar consagrada, adorável cordeiro pascal. Os mais ímpios, mortais e generos, teus devotos, defentes do mal. O sagro santo morar nos altares, como em sangue o meu Redentor. Reverente minha alma te adora, eu te adoro e servo de amor. Oste a santa consolo dos justos, divina a esperança dos céus. És nome do refúgio das almas, és a glória dos santos no céu. Sabe o santo morar nos altares, como em sangue o meu Redentor. Reverente minha alma te adora, eu te adoro e servo de amor. Oste a pura, sagrado alimento, mando o céu em seu lado no altar. Sabe o santo morar nos altares, como em sangue o meu Redentor. Reverente minha alma te adora, eu te adoro e servo de amor. Morte a vivas, sabrado alimento, Deus te adoro e servo de amor. Morte a vivas, sagrado de graças, Deus te adoro e servo de amor. Sacro Santo, magado dos altares, corpo e sangue no meu reventor, reverente minha alma te adora, eu te adoro, mistério de amor. Amém. 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 Amém.